Produção, trilha sonora de ação que hoje é treta no Jcnavea. Hoje o Goku e Vegeta vai aparecer uma terça-feira no parque. Quem ri é mais um dia de criança, mano. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do Jcnavea. Você já notou como as pessoas falam mal dos seus pastores, mas acabam gostando pra caramba daqueles caras que eles veem na internet? Isso é uma realidade que tem acontecido cada vez mais com a expansão de canais no YouTube, com administrações e com líderes da internet que são muito bons, muito legais esses canais, mas tem trazido algo de ruim pras nossas vidas, que são as comparações que nós fazemos desses líderes da internet com os nossos líderes, com os nossos pastores reais. E eu já vi isso acontecer centenas de vezes, talvez milhares de vezes, de pessoas que ficam falando mal dos seus pastores, achando motivos pra te criticar de várias maneiras diferentes, e ao mesmo tempo gostando e idolatrando aqueles caras que estão na internet, não vendo defeitos e só olhando pras qualidades deles. E tem um monte de características que a gente encontra pra criticar. É o pastor que administra bem, enquanto aquele cara que tá na internet é eloquente, é carismático, fala muito bem, ou então é o louvor da nossa igreja que não é tão afinado, ou que os instrumentos não são muito legais, enquanto aquela galera da internet, ah, mano, aquela galera da internet, como eles são legais, como o louvor flui, como tem presença no espírito, ou então o nosso pastor que parece que tá sempre com a mesma palavra, batendo uma mesma tecla, enquanto aquele pastor da internet não, aquele cara é legal, parece que conhece muito da palavra, é profundo, tem umas mensagens muito engraçadas, são várias e várias características que a gente encontra pra criticar os nossos pastores, as pessoas que lideram a gente. A questão é que nós encontramos vários erros naqueles que estão caminhando com a gente e a gente só encontra qualidades naqueles que estão distantes, naqueles que estão atrás de uma tela. Eu não tô falando aqui pra você aceitar qualquer coisa do seu pastor, eu tô falando que é injusto só você comparar um cara que você conhece, que você vê os defeitos, que tá sempre com você, com aquele cara que você não conhece, que você só vê através de uma tela, e que certamente aquela imagem que você tá vendo não representa a realidade completa de quem é aquela pessoa. Quando você tá conhecendo a gente através de uma tela, como você tá vendo aqui nesse vídeo do YouTube, você não tá me conhecendo, me vendo como realmente eu sou. Você tá vendo um cenário preparado, com um texto que foi feito várias e várias vezes pra ficar legalzinho pra você ver, e mesmo assim fica essa porcaria que tá aqui, mas você conhece a pessoa só através da tela e essa comparação é muito injusta. Você poderia formar uma opinião sobre mim só me conhecendo aqui através do canal, mas você ia ficar perplexo quando você me conhecesse de verdade, ver o quão chato eu sou, as minhas manias, cara, quando eu fico ranzinho, é quando eu tô com sono, é quando eu tô com fome, que na verdade é a maior parte do tempo, mas se você me conhecesse de verdade, você ia perceber a diferença do que você tá vendo na tela pra quem eu sou realmente. Eu não tô falando aqui que eu tô mentindo pra você nesse vídeo, não. É que nesse vídeo eu tô escolhendo as melhores cenas, o que tem de mais legal pra colocar pra você assistir. Porque eu entendo que a mensagem que eu tô passando aqui pra você é importante e precisa te prender, mesmo que eu não fique perfeito, que eu não fique da maneira como eu gostaria que fosse. A minha irmã mesmo, ela fica perplexa ao ver os vídeos, ao ver a diferença que é eu na realidade e eu no vídeo. Ela já comentou algumas vezes da maneira como ela fica chocada com o que eu tô fazendo aqui, porque ela me conhece de verdade, ela conhece toda a minha chatice, ela conhece os meus defeitos e pode atestar a diferença do que tem no vídeo do que tem na realidade. Ela provavelmente vai ter deixado aqui algum comentário nesse vídeo falando sobre isso, falando que é muito diferente o que você tá vendo aqui do que o que é na realidade. E isso não acontece só comigo, acontece com qualquer vídeo que você vê no YouTube ou qualquer pessoa que você conhece muito pouco. Quando você vai num congresso numa outra igreja, num congresso num evento de um dia, você não está conhecendo aquela igreja na realidade. Você tá vendo o que foi moldado por um dia pra ser um espetáculo ali, pra ser o melhor que eles pudessem produzir. E eu não tô criticando a igreja que faz isso. Eu já fui em evento na Bíblica da Paz, por exemplo, em São Paulo, que foi muito legal, mas eu não conheço a Bíblica da Paz. Eu conheço um evento que eu fui lá e tudo foi produzido pra nos receber da melhor maneira possível. Só tô falando que essa comparação que a gente faz, que eu poderia fazer da Bíblica da Paz com a minha igreja, por exemplo, seria muito injusta. Porque eu conheço a minha igreja há 10 anos, enquanto a Bíblica da Paz eu conheci só um dia. Então não dá pra comparar as duas coisas. Então o meu apelo de hoje aqui pra você, eu sei que esse vídeo não teve versículo, esse vídeo foi um pouco mais simples, foi uma opinião um pouco mais aberta, mas o apelo que eu tenho pra você hoje é real. O apelo que eu tenho pra você hoje é para de criticar ou de comparar a sua igreja com coisas que você não conhece, com movimentos que você não conhece, com realidades que você conheceu só através de uma câmera, ou que você conheceu em um dia ou dois num determinado evento. Aqui, por exemplo, em São Paulo, tem a igreja do Rio Song, que o teto abre, que é muito louco, o louvor é animal, porque os caras são muito bons nisso, mas eu não posso comparar um dia que eu tive lá, na verdade eu nunca fui, mas tem pessoas que eu conheço que foram, um dia que essas pessoas conheceram com a realidade da nossa igreja. São coisas diferentes, e a gente tem que aprender a tirar o melhor, aproveitar o máximo do que a gente está recebendo, porque muito provavelmente Deus te colocou onde você está, pra você receber alimento onde você está. Então, ao invés de ter um espírito crítico, escolha ter um espírito de aceitação. Escolha aceitar as coisas, não por aceitar, não sem criticar, não sem ter um senso crítico, mas aproveitar o melhor possível do que você tem, e sim, tentar melhorar aquilo que está errado. De novo, eu não estou falando que você aceitar o que está errado, mas o meu apelo de hoje é pra você aproveitar ao máximo e parar de criticar o que você tem, parar de comparar o que você tem na sua igreja local com o que você está vendo na internet. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se você não gostou, não faz nada, você já sabe disso, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já passou por essa situação ou se você já teve nessa posição de criticar a sua igreja local comparando com outras igrejas que você não conhece. Deus abençoe a sua vida, paz. Eita lasqueira, puxei a câmera, velho. Quase destruí o bagulho aqui tudo.